Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games, trazendo mais um vídeo pra vocês e com mais um teste aqui em Ghost Recon Wildlands no close de beta do game, tá? Eu fiz com as outras duas placas, com a 760 e com a 1070, tá aí no canal pra vocês verem, beleza? Bom, a gente vai testar hoje com a 970, certo? As configurações que eu estou utilizando nela são as seguintes. A gente tá em Full HD, tá? Campo de visão em 100%, eu acho que esse campo de visão, tanto como pessoal, tá? Alguém, não tem muita influência em desempenho, creio eu, tá? Alguns preferem jogar mais perto da câmara, outros mais longe, mas coloquei em 100% de qualquer forma, né? Configuração gráfica, coloquei tudo no máximo, só que não tá aqui, né? Com o HBO, né filho? Eu setei no máximo, só que algumas opções ainda não ficam, deixa eu só confirmar o resto. Ligado, raiz cabrosculares, melhorado. Tenho melhorado e tenho ligado, certo? Então, vamos aqui colocar no melhorado, né? Pra dar aquele sentimento de travação, já. Bom, galera, a gente tá com 34 frames aqui, tá? Praticamente, no jogo ali, ele pega, consegue jogar com tudo no máximo, creio que tá mostrando ali, né? O uso de VRAM, 3GB e 400, né? Com a 970, como ela tem 4GB, certo? Mas eu acho que tem partes que ela chega a estourar o FPS. E você pode ver que já caiu o frame rate aqui, né? A gente tá em 29, a gente tá perdendo de 2 a 3 frames com o Shadowplay. Quando você vira o mouse muito rápido, às vezes dá uma quedinha. Então, eu acho que não seria rentável a gente jogar com tudo no máximo a 970. Pelo menos no alto, eu acho que a gente consegue rodar, certo? Ali, ó, você pode ver, ó, 28 frames andando aqui. Vamos descer aqui louco, vamos descer louco aqui, ó. Vamos descer zoeiro todo. Nossa Senhora, nem sei onde eu tô. 31 frames, 33, vamos que vamos. Vegetação é o que é no momento. Tá vendo? Fica na casa dos 30 frames, praticamente cai pra 28, então eu acho que no Ultra não vai ser muito rentável pra gente jogar na 970, cara, sinceramente. Vamos trocar pro alto, tá? Que eu acho que é mais fácil a gente ver o desempenho. Vamos aqui, então, colocar a oclusão de ambiente, deixa aqui mesmo. Aqui no alto, no alto. Textura eu vou deixar no muito alto mesmo, porque não influencia em quase nada em FPS. E mesmo se eu trocasse aqui, eu teria que reiniciar o jogo, então vou deixar no muito alto, certo? Qualidade de sombra, alto, alto. Alto, ligado. Cadê o... Raios crepusculares é um efeito da... Vídeo, eu acho melhor deixar desativado até. E aqui, sombras de grande distância, vamos deixar no ligado mesmo. Vamos ver se a gente tem um ganho aí. Se tiver um ganho considerável, né? Mas vamos ver aqui, certinho. Beleza, trocamos as configs, a gente tá com a configuração no alto, certo? A gente tá com 46 frames aí, aumentou uns 15 frames, mas dirigindo mesmo, eu percebi que esse jogo, dirigindo ou no Ultra ou no alto, fica um frame rate muito estranho, cara, sinceramente. Bom, é um close de beta, como eu disse nos últimos vídeos. Então, tem muitos meses ainda pra sair o jogo, então, espero que a Ubisoft não faça cagada e resolva os problemas de otimização do game, certo? Bom, vamos lá então, testar no alto aqui. Vamos andar aqui no meio da vegetação com essa moto, essa moto aqui, ela anda igual, é igual aquele cavalo do Skyrim, tá ligado? Sobe vertical, pode ser uma montanha ali, ó, vamos ver, dá pra subir ali, véi. Uma hora eu tava jogando aqui, eu consegui subir e, tipo, rapaz, o cara tava quase dando mortal com a moto e conseguiu subir ainda. Mas beleza, ó, tamo em 40 e poucos frames, vamos lá pra baixo de novo, vamos aqui, vamos aqui, filho. Textura em algumas partes tá meio bugada aqui, parece que tá carregando, mas tudo bem, né? Vamos, vamos que vamos. 37, ó, no alto praticamente a gente teve um ganho sim, tá? Dirigindo aqui, como eu disse pra vocês, cai bastante o FPS, então, vamos voltar aqui pra estrada, vamos, sabe, subir lá pra cima. O gráfico do jogo, como eu disse pra vocês, ele tá bonito, mas ainda não tá muito polido, né, ao meu ver. Precisa de mais algumas alteraçõeszinhas aí. Estamos testando num close de beta, né, cara? Até não é o que falar. Vamos aqui, ó, 30 e poucos frames, 33, 36, 34, ainda assim no alto, a gente tem aí uma casa de 30 frames, cara, sinceramente. Vamos parar a moto aqui, sem dirigir, tá vendo? 44 frames, praticamente 10 frames a mais. Dirigindo mesmo que a gente sente aqui, ó, a performance cai. Vamos, vamos que vamos aqui. 32 FPS, vamos ver se é lá embaixo de novo, velho. Querendo dar um salto mortal aqui, velho. Tô pensando que aqui é GTA, tá ligado? Ó, água, ó. Tem um laguinho aqui no meio. Vamos nos adentrar na vegetação aqui. 42, ó, tá bem fluido no alto, cara, sinceramente. Gostando de ver o desempenho no alto. Vamos andar um pouquinho a pé. Deixa a moto aí. É, legal. Os parceiros aqui teletransportam. Maravilha, vocês. É um mito mesmo, hein? Rapaz. Vamos aqui no meio do laguinho. Bom, ó, você tá vendo que dirigindo, galera. Sinceramente, o frame rate cai bastante, ó. A gente andando a pé. Fica em torno de 48, 40 e pouquinho, ó. Fica bem melhor, né? Mas vamos lá. Como eu disse, Ubisoft faz uma otimização legal pro Ghost Recon. Esse aqui eu vou pegar, cara. Porque quando eu sair, eu vou comprar mesmo. Eu acho uma série muito boa. Eu joguei Ghost Recon Future Soldier. E foi top demais, sinceramente. E tem nego ali, ó. Tem nego lá na frente. Olha os caras ali, ó. A gente chega a como? Tem como matar eles no stealth? Eu não tinha feito stealth. Vamos matar stealth aqui, rapaz. Aqui vai ser no tiro, ó. Não, vai ser no stealth mesmo. Se eles não ouvir, tá bom. Qual que é a stealth aqui? Nocautear. Opa, agarramos o cara aqui, ó. Tá com o refém, tamo com o refém. Não é necessário. Isso não é necessário. Não é necessário? Não, boluro de merda. Nocautear, filho. Não dorme aí, vai. Pegamos o cara no stealth aqui. Bom, galera. Praticamente esse aqui é o desempenho da 970, tá? Eu acho que no alto é a configuração mais adequada. Mesmo com as texturas no muito alto aqui. O jogo tá rodando tranquilamente, tá? No caso mesmo, quando a gente vai dirigir mesmo, que a gente tem um probleminha de performance aí, certo? Até no ultra dá pra jogar, mas... Quando vai dirigir, a coisa fica feia. Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Dá aquele like, se inscreve no canal pra ajudar. E até a próxima. Falou, um abraço. Valeu!